Olá, jovens cristãos! Precisamos estar sempre atentos. Vamos mergulhar em Efésios 4, 14, que nos alerta. Não sejamos levados por todo o vento de doutrina. É fácil se deixar influenciar pelo que ouvimos na escola ou na internet. A teoria da evolução, por exemplo, pode até parecer convincente. Mas lembrem-se de Provérbios 18, 17. Sempre ouça os dois lados da história. O diabo adora plantar dúvidas em nossas mentes. Ele quer nos afastar da verdade. Mas adivinhem, vocês têm uma ferramenta poderosa, a Palavra de Deus. Ao invés de simplesmente aceitar o que é ensinado, reservem um tempo para examinar as evidências do nosso Criador. Sentindo-se sobrecarregados? Tudo bem, mergulhem na Bíblia, conversem com seus mentores e explorem recursos baseados na fé. Vocês não estão sozinhos nessa jornada. Assim como o ferro afia o ferro, vamos fortalecer uns aos outros. Portanto, jovens cristãos, permaneçam firmes. Mantenham sua fé ancorada na verdade. E lembrem-se sempre, vocês são amados, valorizados e destinados à grandeza. Sejam fortes e mantenham a fé viva.